Taqueshi, vamos comigo! Sobe o coração depois! Sobe o coração depois! Sobe Taqueshi! Sobe o coração depois! Sobe o coração depois! Sobe o coração depois! E que foram entregadas o prêmio o gerado do Sérgio, do Rio de Janeiro! Lindo! E agora... E agora que tive nada! Tive nada! Tive nada! Tive nada! Tive nada! Tive nada! Chega! 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 É só para enrolar o pé, eu vou tirando o pó Ok, então, Takeshi Você pode ficar aqui Imagina, os dois ficam aqui e ela vai para tirar E agora, solo Sai lá dentro do braço Você tá muito, certo? Todo mundo com os pés Não tem que mexer, mas Não deixa pra lá, tem que fazer É só Takeshi Muito parecido Oitenta e Oitenta e cinco E meio Pocos Anso Pode subir aqui no palco Cadê? Pode subir no palco Ela ficou Oitenta e cinco e meio Pocos Aplausos Aplausos eine Aplausos Ah, Peijó! Uma foto aqui no estado, né? A gente tem pausa. A gente tem pausa. A gente é tão feliz nesse momento de pop. Nossa, pode ficar. Perfeito. Ai meu Deus, agora é o primeiro lugar. Agora, gente. O primeiro lugar do solo, você que não gosta de quem se acha. O primeiro lugar do solo. Com meio um pouco a mais que o segundo. O primeiro lugar... Derrick! Comemos lá uns dois depois, Derrick. Só daqui. Supermerecido! Que nunca querem agradecer uma palma! Que nunca querem agradecer uma palma! Aplausos Aplausos Supermerecidos Aplausos Camerasada